Alguém praticamente se auto-suicidou-se. Entenderam que eu acabei de assassinar o português também, né? Tudo bem. Fora o plionasmo. Vamos ver. Epa! Epa! Coisa interessante aqui, ó. Aí, galera, tem prata aqui, ó. Caraca, aí. Pera aí, eu acabei de ver uma parada onde a Paty tá aqui. Ô, Paty, olha acima de você, é, ué. Se tu viu o que tem ali naquela caverna, tu reparou? Tá cheio de... Tá cheio daquelas, é, gosminhas, cara. Legal, quer ser feito. Ih, ele aguentou numa outra caverna ali. Meu, caramba! Caraca, o outro é igual um fogo de artifício ali. O que é isso, mano? O maluco tem uma metralhadora ali, Freire. Ah, esse vídeo eu vou querer ver. Caralho! Aí, o mais engraçado é o lag da parada, assim, que vai rolando as paradas, assim, cair tudo depois, assim. No vídeo, com certeza. Não, eu tô vendo o pessoal perdidaço ali. Caralho! Eu acho que tá com... Deus, eu sou. Deixa eu ver aqui, que que é? Deixa eu dominar aqui o negócio que tá ficando. Eu que mesmo joguei. Nossa, a internet de um mega é difícil, hein? Ai, ai. O wish ahead é uma internet de 10 megas, né? Que aí o lag da gente vai ser bem menor. E o mais lol que tem uma parada que eu tô vendo ali de areia, que a parada não caiu, seu olho. Ai, o pessoal tá subindo feliz ali, deixa eu ver aqui. Caraca, deixa eu jogar uma paradinha aqui. Ah. Deixa eu iluminar pra cá. No meio do multiplayer, eu já tô fazendo single player agora, hein? Deixa eu ver onde é que isso vai dar, mano. Tá aqui felizão, andando numa caverna totalmente aleatória aqui. Deixa eu ver aqui, onde é que eu posso vir aqui? É, deixa eu fazer uma paradinha aqui. Dá, ai não dá pra alcançar ainda. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde é que tá o povo aqui. Tem gente pra cá, pra lá. Caraca, agora que a parada dropou aqui. Deixa eu ver aqui, não tem nada interessante. Opa! Meu mouse até sumiu ali, né? Deixa eu ver aqui. Caraca, que ele fez o buraco do capeta ali, né? Ah, beleza. Já tem uma paradinha que a gente fez ali, boa. A gente tem que botar uma paradinha pra subir aqui, ó. Pera aí. Tem alguém tomando volta aí direto, bonito aí, que eu tô me ouvindo. Caraca, eu já achou topaz aí, ele já viu toda uma caverna interessante ali no fundo, né? Não, 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 não. Que música que o pessoal tá escutando? Que música que o povo tá escutando aí? Vocês tão conseguindo me ouvir aí, gente? Ih, chegou o mercador, hein? Chegou o mercador, ó. Caraca, o negócio achou ferro ali, cara. Meu caramba! Caraca, o meu mouse até sumiu de tanta gente que tem aqui. Caraca, o meu mouse até sumiu de tanta gente que tem aqui. Caraca, o meu mouse até sumiu de tanta gente que tem aqui. Que legal. Deixa eu ver se eu consigo. Ih, caramba! Eu já vi uma parada maneira ali. Caraca, o meu mouse até sumiu de tanta gente que tem aqui. Caraca, o meu mouse até sumiu de tanta gente que tem aqui. Caraca, o meu mouse até sumiu de tanta gente que tem aqui. Pô, eu quero aquela caverninha que tá na esquerda ali, mano. Aquela caverninha que é grandinho ali. É estranho, parece que eu já estive naquela caverna ali. Que besteira que eu fiz lag do cão, eu perdi um monte de bastão e caraca gold Perder a picareta foi LOL Deixa eu dar um aviso pra galera Ah, tá aqui ó Pega ali, pega A picareta dele maluco De que é essa picareta aqui? É essa picareta do Diego Tem um zumbi operário feliz ali na caverna Tem um zumbi do PT ali Companheiro Ai, eu vou te falar que achei uma parada muito boa aqui agora Acabei de achar demônica aqui Aplausos Aplausos e o povo já está lá embaixo nervoso já eu apertei o meu i porquê caralho que parada do nada o outro está lá nervoso é eu acho que é do fundo eu vou ter que botar alguém achou as coisas boas eu estou feliz porque não morri caraca é sorte que eu caí na cobweb agora apatita vai sair daqui milionária vamos e o esqueletinho aqui na piscina esqueletinho esqueletinho desgraçado esqueletinho e me virar dele como que isso o negócio aqui é jogar no advento porradaria esqueleto filho da mãe mineral caramba o negócio é porrada caraca o felix já estava lá na frente aqui deixa eu ver ai aonde que está esse esqueleto isso aqui não precisa estar aqui para cá nada sai esqueleto mais esqueleto mais esqueleto ah o esqueletinho safado ele matar ele se eu não tomar a volta do esqueletinho morra esqueleto e cara tem a caverna aqui não vai cair água e eu acho que o fênix se deu mal ali e desceu laguinho e cara achei demonite demonite olha aqui já catei a gente tem que fazer um jeito deixa eu ver onde que está o povo ali tem gente que tá secando o lago ali ah tem gente que tá secando o lago ali deixa eu ver uma coisa aqui aqui não tem ninguém ah a gente está escavando ali ah a gente tá escavando ali onde é que vocês acharam? Ih, caraca! Enferrou o lago que está enchendo! Lola! Eeeey! Cora. Cora! 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 Caraca, brotando o bicho do inferno E outra ali, ó Outro baúzinho do capeta Tem alguma coisa tomando dano Pera aí, quebraram a parada aqui Não faz isso não Aí gente, não pode quebrar a barreira Não vou escrever nada não Black slime Tem outro passeando lá, frenético, feliz Lá em cima Opa, caverninha Caralho, ferrou E aí E aí O negócio tá frenético aqui, mano O negócio tá tenso aqui Ih, coraçãozinha Caraca Aí Eu vou ganhar um coraçãozinho, hein Quer dizer Aí Só que no escuro Aí é triste Ninguém vê Caraca 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 Tem uma paradinha ali, mano Aí Essa parte final tá ficando muito engraçada, mano Caraca 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 Que larisinho Caraca Caraca Nossa, tava frenético, catando os cogumelos Caraca Tudo bom juan sai 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 ahh caraca ahhh ahhh é complor Caraca, mole Tá caótico o negócio aqui. Caraca, a outra se enfiou ali, não é? Minhoca hein, minhoca hein. Minhoca tá pegando o... o Geo aí. Ah que a minhoca... o coisinha travou e tá lá a minhoca tacando ele aqui. Ih cara, Blood Moon. Bora lá, bora lá, bora lá. Eu vou lá em cima, vou lá em cima com o Blood Moon que eu guardo. Pô, como é que eu vou voltar lá? Ah é, eu não tenho essas paradinhas que a galera tem não. Ha! Rrrrpppp... Rrrpppp... Cara, que minhoca desgraçada Puta, dois morceguinhos não Eu quero pegar a Blood Moon Caramba, tem as paradinhas boas Que legal, como é que eu vou subir lá E alguém já virou panqueaca ali Negócio tá tenso, momento de tensão Minduim querendo chegar lá no topo Caraca Ele foi muito longe né E aí Espera aí Que legal Ah, que bicho desgraçado Caraca Caraca Tá uma bolota gigante que ele me atacar aqui Caraca Viu, a galera falou tanto do H Que eu aprendi a usar o H aqui E agora pra que lado aqui Acho que é pra cá Ai meu Deus Ai meu Deus Certo aqui Deixa eu ver se tem alguma madeira intenso Os agueri Os agueri Pourai Caraca Ué? Ué? A galera já tá todo mundo lá em cima, deve estar enfrentando a galera de zumbi Por favor, vamos Ah! Não, não faça isso Deixa eu pensar o que eu vou fazer Vai! Vai bonequinho desgraçado Caraca, gente! Foi muito longe Caraca, ferrou Paty tá indo Valeu, Paty Ficou logo no finalzinho Deixa eu me salvar aqui É, vou ter que fazer um negócio aqui, é Ah, desgraça! Vai isso Vai Ai Deixa eu ver onde eu tô agora Ficou legal A gente foi longe pra caramba, cara Tá boa guerra de blood moon lá em cima Caraca Ah, vamos boneco! Cuidado que a pessoa já tem as paradinhas todas e não tem nada Com certeza Com certeza Ah Vai, filho Droga Droga Vai boneco! Sobe aí! What? Caraca Caraca Caraca, o caminho é muito grande Será que Mendoim chegará a tempo? Que legal Que legal Tem que jogar uma parada aqui Minhoca Que legal Boa hora pra minhoca aparecer Não Não morra Não morra Não morra, amendoim Droga, vou ter que descer Vai morrer Morre 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 Eu morri afogadão Deixa eu ver o que eu perdi de ouro Só curiosidade Ai, amanheceu Flambo Pô, agora vou pegar meu dinheiro Pelo amor Que eu tomei muita amor Perdi a Blood Moon todinha Cara Eu cheguei aqui e já ta no final Oxi Caraca Eu fui muito longe Que eu tive que ir Deixa eu ganhar meu dinheiro Pelo menos O que? Já morreu de novo? É Pelo menos já tem até bastante NPC aqui Eu tenho que pegar meu dinheiro Perdi dinheiro pra caraca Ai Ah Que parte do dinheiro tá aqui Ah tá, eu morri ali Caraca, eu já tava pertinho daqui Cara, que ridículo Deixa eu ver se agora eu faço um jeito aqui Já pra ter um Ih caramba, meu Breath já tá acabando de novo Que parte do dinheiro Um Um Ah Um Um não, vou morrer de novo, consegui galera, eu vou lá para cima, para encerrar o vídeo, beleza, vamos lá eu vou encerrar o vídeo, aí eu vou fechar o mundo aqui, multiplayer, e caraca, aqui está faltando parada para a gente depois subir de volta, pois é, no caso pessoas como eu, que não tem essas coisas assim de gancho, essas tecnologias aí ah, vou morrer, não, não morri ih, que feio isso aí, bota que ver vamos chegar, e não, praticamente o sobrevivente de novo, besteira, tá beleza ah, não, vou ter que fazer um negocinho ali aqui não está bom não, ah, fecharam caraca, tenso subir isso aí doideira, ele fechou ali bem gente, acabou o tempo Um pouco mais de uma hora Fizando um pouquinho mais de uma hora de vídeo Mas aí a gente combina outra bagunça Então no Terraria Galera que vai assistir os dois vídeos Caóticos jogando Multiplay Totalmente caótico Bem gente, então vou aqui Mandando um tchau pra galera que acompanha O nosso canal no Youtube Até semana que vem Mais dois episódios especiais de Terraria Fizemos na verdade uma hora Um pouco de jogo E dividiu em duas partes pra galera assistir Então valeu aí pela participação Até a próxima